Ah, cara, mãe, tu tá viciada. Cada um tem seu vício, Brito. O meu vício é dois, homem, dinheiro e o programa do Valtão. Aí são três, não são dois, né, mãe? Sei contar. Por amor de Deus, esse programa desse homem só tem tiro, só tem arma. Tu não fica impressionada, não? Não, porque tiroteio tá acostumado. Agora a arma do Valtão me impressiona, menina. Outra coisa também, mãe. Tu só fala em um homem, tu só pensa em um homem. Meu Deus, mãe, abre a tua cabeça, cara. Eu, por exemplo, várias vezes eu me penso assim. Porra, Bito, tu podia ser bi. Bicho, tu já é? Tô brincando. Não precisa, não precisa pedir desculpa, não, gatinha, que eu não me ofendi. Olha aqui, pra senhora ficar sabendo, eu tinha uma professora no meu primário, o cara falava assim, Brito, tu é tão bonitinha, tu parece aquele cachorrinho fofinho. Você vai ver o Lulu Pomerânia, vai ficar com o espelho na cara, os caras de gom, tá? E eu sou bi. Mãe, mentira que tu é bissexual. Não, eu sou biscate. Palhaça. Eu sou palhaça mesmo. Ei, cadê meu amorzinho, a coisa mais linda do papai, hein? Cadê neném? Du! Estava com umas brincadeiras pesadas, hein? Ô, bisse. Oi. Você vai ver o que eu tô achando? Eu tô achando que o teu cabelo tá ficando maneiro assim comprido. Ô, Brid, você acredita que tá todo mundo falando que eu tô a cara do Vitão? Cês tão maluco, né? Você fica em cima, eu fico por baixo. Agora me olha, deixa que eu encaixo. Não é todo mundo que bate nessa rabaca. Ela não tem ritmo, ficou sem ritmo. Ritmo nenhum. Obrigada, amor. Sabe o que ela tem medo? Hã? Ela tem medo de ver a gente fazer amor. Não, não é fazer. É, fala-se cruzar, que se fala. E na verdade, eu não tenho medo da raça que vai coisar. É isso que eu tenho. E a humanidade não está preparada pra isso. Ô, dona Graça. Pois a senhora fique sabendo de uma coisa. Eu só vou fazer ousadia com a Brid na hora certa. A hora do pesadelo. Ai, mas olha só, deixa eu te falar um negócio. Eu até te entendo a tua questão. Eu não acho que tem um pobreminha da gente fazer uma rapidinha. Mas não vai ser rapidinha. Porque até chegar no buraco da mina, nossa mãe, e esse garoto não tem uma britadeira potente, não tem. Ô, Brid, deixa eu te mostrar uma coisa pra você aqui, meu amor. Brid, você tem que se guardar, Brid. Ah, não me peça isso, Wilson. Eu tô aqui há quatro temporadas tentando arrumar alguém que me queira. Quando eu acho, tu vai dizer pra mim que eu tenho que me guardar? Olha, mas não adianta você insistir, entendeu? Porque eu sou uma pessoa direita, eu não bebo e eu não faço ousadia. Mas pra fazer ousadia com a Brid vai ter que passar a beber, né? Ih, querida, eu acho. Olha que tô até escutando a vinheta. Vai lá dentro, vai, meu bem. Vai lá ver o programa do Valtão, vai. Vai lá ver a tua tragédia. Eu vou ver, é melhor ver a tragédia na TV do que ver a tragédia ao vivo. Ah, pra porra. Gente, gente, pelo amor de Deus. Entrou um ladrão aqui em casa e roubou o utensílio que eu mais uso. O que? A língua? Ai, mãe. Não, né, graça? Meu tanquinho de 12 velocidades. Tu também para de ser debochada, mãe. Tu fica debochando da cara dos outros, porque tu nunca perdeu um bem inteiro de varor. Eu perdi minha virgundade. É que eu acostumei com o tempo. Mas, ó, esse ladrão tá roubando calcinha de tudo quanto é mulher aqui da comunidade. Roubou até a minha que tava estendida no varal secando. Ah, então não foi calcinha. Tá falando tão coisinha. Não foi calcinha, foi calcona de capa de almofada que eu tô de calcinha. Pois é, né, querida? Eu só não uso fio dental, porque diferente de você, eu sou uma mulher religiosa. E eu também sou religiosa, tá bom? Até a chubaquira agora tá com o negócio de ser evangélica por causa do Luciano Huck, da família dele. Mãe, é para de falar besteira. Desde quando a família do Luciano Huck é evangélica? Eu vou te provar, vamos, A mais B. Qual o nome da filha do Luciano Huck? Eva. Qual o nome da mulher do Luciano Huck? Evangélica. Chippa. Evangélica. Evangélica. Tá vindo? Tá, joguei no teu espeito, agora dorme com essa. Caraca. Tchau. Tchau. Tchau.